Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se quer que alguma coisa mude, então faça por onde? Meus golpes são todos fora da caixinha! Nos fora da caixinha! Só pra mim! Tô aquecendo! Segura o batuque! Agora eu tô bolada! Batuque na madruga? Eu tava treinando! Tô aquecendo! Agora sou boa! Tô aquecendo! Tô aquecendo! Tudo de regra não são pra mim! Tô aquecendo! 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 Tô aquecendo!